E aí galerinha, mais um vídeo de mudança a pedido da galera Hoje vamos montar de novo o circo do Pirulito Show, galera Acompanhe o vídeo, compartilhe, deixe o like Vamos mostrar aqui os nossos carregos E aqui está a primeira carreta do circo Pirulito Show Carregada aqui, ó E aqui nós só usamos água mineral nos carros, ó É só água mineral, galera Mais água, depois duas garrafas, né? Ainda bem, galera, que a gente conseguiu subir a ladeira Eu pensei que não irá certo, mas deu certo Vai, dá, vai Vai, dá, vai Vou botar água no outro aqui agora, galera Corrozinho, vê Vai, vai Ele dá, vai Vamos embora, vai engrar lá Vai Vamos, olha, no olho Vou dar carreta até pouco Pode, desligou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso aqui? Já calma. Vai pra ele. Tá esquisito isso aqui. Tá apogado? Tá dando uma batida aí. Batoré! Amarra aí, tu! Foga mais um pouquinho. Rubinho, espera aí pra tu puxar pra lá logo, Rubinho. Tá tudo. Vou ser o pai amarrando. Só tá aqui. Puxa o batoré. Amarrou, batoré! Pois amarrem. Não, meu filho, manda aí você puxar, não! Fogue! Por favor! O batoré tá dando 20 de vocês. Meu filho, batoré tá dando 20 de vocês. Tá indo inteirinho? Ei, o batoré é mentiroso de sua miséria. O batoré tá dando 20 de vocês. Tá indo inteirinho. Parou! Tá indo inteirinho. Cidinho. Cidinho. Vem lá. Vem lá. Vem cá. Vem cá! Vem cá! Por que, né? O que é que é que é que é que é? Obrigado. 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 Obrigado.